Abertura 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 e da Companhia Dança da Pela dos Audientes. Fábio, Imagens do Pernambuco de Suiza, e da Companhia Dança da Pela dos Audientes. E Carina Fuso, professora dos Estados Unidos. Com o estúdio de educação, Nelsa Lugues, diretor da Pela dos Audientes. Fico, e Fico, professora das Estados Unidos. A estes sete elementos que vai ter a atleta de classificar nestes nossos quinta grupos. Vamos agora... ... ... ... ... ... ... ... ...